Convidando todos ao banquete com Jesus Olá! Neste quarto dia da novena missionária, a nossa reflexão nos ajudará a compreendermos o tema Eucaristia, banquete para todos! A Eucaristia é a celebração que inclui todos os seres humanos e a criação. Ela é a fonte da qual tudo flui e para a qual tudo caminha. Eucaristia é comunhão, vida comunitária é doar-se pela vida do outro. O movimento de educação de base, o MEB, fundado em 1961, ele atua no campo da educação popular. E desde a sua origem, o MEB tem a vocação de buscar, de sair ao encontro dos mais pobres, daqueles que foram marginalizados do direito à educação. Uma das atividades que o MEB exerce por vocação é a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Formamos também grupos de mulheres, grupos de mulheres que buscam viver a cidadania, a sua autoafirmação, fugir muitas vezes da violência doméstica e se formar também dentro de uma metodologia libertadora. E nesse trabalho missionário do MEB, a mística, a espiritualidade eucarística, ela está muito presente. Porque muitas vezes, em muitas comunidades, nós celebramos a Eucaristia, quer dizer, a missa. Mas ela não é desligada das ações de caridade, de solidariedade, que são construídas na comunidade. Não existe Eucaristia se não houver caridade, serviço, atenção, cuidado com os mais pobres e também com cuidado com a criação. Missionariedade está no lema do MEB, que é saber, viver e lutar. O nosso aproximar o povo à Eucaristia é fazer com que o povo viva a fraternidade, o serviço. As comunidades precisam absolutamente de unidade para elas se libertarem da dependência, se libertarem mesmo também das necessidades básicas, socorrendo um ao outro. A gente trabalha muito arte e cultura. A gente faz trabalhos com materiais recicláveis, né? A gente também trabalha esporte, a gente faz muito aqui no jardim, plantação. A gente visa muito essa questão do meio ambiente. A gente trabalha muito ensinando as crianças como cuidar do meio ambiente, como preservar, né? O que causa mal e como a gente cuidar, né? Para que venha a ser algo melhor para a nossa comunidade. É uma oportunidade que eu tive, assim, de conhecer novas pessoas, né? E, assim, poder ajudar muitas crianças, porque nesse tempo livre que elas estão no projeto, muitas poderiam estar na rua, né? Se envolvendo com coisas erradas. E, nesse momento, elas estão aqui comigo e estão aprendendo a ser pessoas melhores e como cuidar do meio ambiente, como se socializar um com o outro. Eu trabalho muito essa questão de amizade entre eles. Eu ensino muito, né? A questão também da fraternidade. A gente aprende bastante, né? Sobre a conviver com as pessoas. É bom que ajuda as crianças, né? Quanto os adolescentes, quanto as crianças, né? O que eu aprendo é que eu levo bastante para a vida. Eu levo bastante, sim, ao aprendizado, né? O sorriso do povo, a alegria, os olhos brilhar por uma esperança que não havia descoberto antes. Essa é a felicidade do missionário. O nosso encontro de hoje está acabando. Juntos, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção e aqueça os nossos corações para sermos seus discípulos missionários, da igreja local até os confins do mundo.